Aí uma menina, uma moça, foi se confessar com o Padre Menegazzo. Olha só, temos essa aqui que tinha a mania de tentar adivinhar os pecados dos fiéis. Chegando ao confessionário, ela disse, Padre, vim me confessar porque cometi um pecado com o meu love. Que vozinha, hein? Aí o Padre, já sei, deixaste ele tocar nas tuas perninhas? Não, Padre, foi muito, mas muito pior. Ele tocou nas tuas, melhor, nos teus seios? Aí, Padre, foi bem pior que isso. Nesse momento, chega o coroinha, pede ao Padre para ele ir até a sacristia ali com urgência. Padre avisa a moça para esperar só um segundo dia e sai. Com a demora do Padre, a moça vai embora e chega o Lele para se confessar. Ah, tá. Na volta, o Padre não viu que mudou quem estava se confessando e a gente seguiu tentando adivinhar. Já sei, então, Lele, dez tesoura, bofa. Aí o cara... Ah, ô, Padre, mas até o senhor já está sabendo.